Passa pelo canto, brother Pelo canto, tá ligado? Ninguém vinha aqui, dá uma mexida aqui Não tomou flechada ainda, tá bem Ah, eu tinha que falar, não tomou flechada ainda, né? E aí, galera, beleza? Aqui é o Jovem C, e se você for mais um vídeo, Tabs, Top, Mec, Battle Simulator, e hoje, galera, é um especial Especial por quê? Porque eu tô demorando muito pra terminar essa campanha, e nesse vídeo Iremos terminar essa campanha Com as batalhas mais épicas de todas Seguinte, falta isso daqui Pra gente acabar 8, 9, 10 com esse aqui E aí a gente vai terminar tudo nesse vídeo, velho Se confia em mim Ele vai ter uma hora, mas tudo bem Ok, aqui tá nossos inimigos, são todos samurais E samurais é fácil Não esperava muitos samurais, esperava Tipo, sabe, alguns samurais Mas não isso tudo Cara, isso vai me cagar, velho Tá bom, eu posso usar um Pirata Cunha aqui Pirata Cunha aqui é bom Que é a boneca mais foda do jogo, né? Essa mulher aqui é incrível Tá, vamos usar um canhão Não, um canhão, um canhão vai dar ruim Porque vai acertar meus caras Vamos usar arqueiro aqui Arqueiro, os caras vão refletir as flechas, né? Vamos usar então um Sword Caster Esse cara aqui é bom Cara, isso vai dar muito ruim, velho Tá bom, vamos lá Tem que derrubar aqueles arqueiros ali, velho Pirata Cunha não cai no buraco Pelo amor de Deus, mulher Vai em cima do arqueiro Em cima do arqueiro Vai morrer, mas mata um monte de arqueiro aí que der Tá, ela fez o dela Agora vai descartar Esse é o cara pra dar dano, viu? Confia que vai dar bom Ele já morreu, não Morreu, não, morreu, não Tem que ir lá desviando, mano Tem que ir lá desviando ali, ó Boa, mano Boa, mano Um gênio Boa, ganha a primeira fase, tranquila Falta um Arnove agora Tá, vamos lá Cara, a gente viu que essa mudada é bem forte contra eles, né? Vamos usar um monte deles aqui Um aqui atrás só pra enfeitar Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Primeiro Aqui, deixa isso comigo Bota um monte desse aqui e pronto Eu precisei um monte de arqueiro Por que, você tá perguntando? Pra acabar com aquele dragão ali Que o dragão é muito fraco, tá ligado? Aquele dragão não aguenta dano, entendeu? Só tirar uma flecha nele ali, ó Mas aquele dragão tem que morrer antes de eu buscar, né, velho? Ah, vou tirar aquele dragão ali atrás, ali atrás Ali, ali, ali Meu Deus, o meu cara quase passou por cima Vai, mano Vai ser tranquilo, velho Encontramos já a fraqueza dos samurais Os samurais conseguem desviar de uma bala Mas não de muita flecha, tá ligado? Isso é o que, velho? Não sei Meu Deus, deu ruim Deu ruim por quê? Porque é um monte de cara que dá tiro, tá ligado? Bota aqui, galera Bota aqui, galera Bota tirando esse cara aqui Agora deixa o resto comigo Hahaha Esse cara faz o quê? Não sei Vamos botar aqui Esse cara é mais rápido, olha que legal Boa Já pode atirar, mano Fica guardando um passarinho, não, velho Meu Deus do céu Dá merda aí, velho Guardando um passarinho Isso, passarinho Acaba com eles aí Recua, velho Recua Ih, tomei já É, esse aqui eu não esperei que fosse a melhor situação de todas, né Foi horrível Mas tudo bem, eu tenho uma estratégia já O Josser Esse cara pode me ajudar muito nessa batalha Cobre Esse cara pode atacar cobre, isso é bom Tá, vamos lá Pega o cavaleiro Não tem erro Os caras tiraram lá Tiraram já Minha vez agora Oi, galera Tudo bem? Vim conversar com vocês Sobre vocês terem atacado o meu exército Numa hora muito ruim Mano, esse cavaleiro acabou com os caras, tá ligado? Eita, esse cara ali é poderoso Espera aí Galera Depende de vocês Galera, vem pra cá Junta aqui, junta aqui Ó, galera Sou cobra, hein Vou matar, hein Junta aqui Vai nessa escola matar esse cara agora, velho Aqui, galera Junta pra trás Isso Junta atrás Eu vou usar essa cobra, galera Pra enganar eles E eles se acabassem matando Dá de cobra ali, ó Pronto Próxima fase Cara, eu tô muito mexe hoje Hoje Porque não acontece muito, tá ligado? Cobra Vamos mandar um monte de cobra aqui Ixi Só atira Isso vai bugar muito os tanques, tá ligado? Só mandar um monte de cobra, velho Acabou Eu só não mandei um cavaleiro porque... Não sei, velho Acho que o tanque ia matar muito o cavaleiro Deixa a cobra entrar aqui dentro, vai Mano, a cobra vai entrar no tanque, velho Vai matar esse cara na hora, velho Ó, a cobra girando ali Meu amigo Galera, vocês estão muito junto, velho Vocês estão muito junto Isso aqui Ó, vocês andarem junto, velho Nunca foi uma boa ideia Agora eu tomo um monte de flecha Ih, tá levando a galera aqui Ganhamos Fácil, velho Hoje eu tô estrategista, hein, mano Não tem como a gente perder, hein Quer dizer Vou surpreender daqui a pouco Mas enfim Cara de escudo Eu taco aqui, sabe, aqui no meio Um Reaper E no meio resolve a situação, pronto Tem cara atrás, não tem cara não, né Pronto O Reaper, ele vai entrar ali e vai acabar com todo mundo Só vai, pronto Acabou Olha os caras com escudo tacando os caras ali com arma, tá ligado Nunca perdi, pô É, aqui não tem pirata queen também, né Se tivesse, aí não é preocupante Tem uns reis aqui Os reis e piratas são muito fracos Mas se ele matar, eu vou ficar muito bravo Pronto Mata ele, velho Ô, arqueiro Ajuda ali, mano Ele morreu Vixe Ah, ele estuga ainda Vixe, ele dá muito dano Ganhamos, boa Tá fácil demais Tá, bota uns halfling aqui pra levar todo o dano Cara, tem muito aqui Deixa eu adesir um pouquinho Deixa eu adesir daqui também Botar um pouquinho desse lado Tão vindo ali, né Pirata queen, né Aquela aí tem que ter medo, velho Aquela ali é poderosa Botar uns dois reaper aqui Acaba com um caso, pronto Mais um só que resolvi do meu caro Watson Pronto Pocou quem tava errado Só que a pirata queen vai ser trabalho, hein Rapaz Ela vai matar Tome Boa Matou a pirata queen, não Mas ele tá indo pelas catapultas Pelo menos ele tá indo No certo, né Ganhamos Perdemos Ok, reaper não é bom Será que esse cara vai dar bom, velho? Eles são fracos Mas eles vão dando Vamos ver eles Vamos ver eles em ação, né A pirata queen nem consegue se mexer, ó Mas aquele cara ali não pode ficar aqui, ó Mata isso aqui, boa Mata todos os tanques, boa Tanques não, né Canhões Boa Ganhamos, fácil Hoje eu tô pensativo demais, né O que tá acontecendo comigo? Geralmente eu perco 30 fases e antes de ganhar uma Tá, mocegão é complicado Vamos botar esse cara aqui, velho Pior que ele tem uns caras ali que me complica, velho Tá, mocegão é bonito aqui Gosto de uns... vai Pior que ele tem swordcast ali do outro lado também, velho Ah, vai Ah, eu perdi na briga dos dois Não podia ter perdido Eu acho que é questão de testar mais uma vez, né Se eu testar mais uma vez eu posso ganhar esse aqui Vou testar mais uma vez aqui Não Mira ali, ó, velho Aquele cara ali, ó Ganhei? Ih, ganhei Era tentativa, tá ligado? Eu tentava mais uma vez e eu conseguia Olha que legal Tá, agora Tem muita gente aqui, velho Cara, eu tô pensando, velho Realmente tem muita gente Oh, eu tenho que liberar esses caras aqui Que eu não liberei ainda, né, velho Tem esses caras mó da hora aqui pra liberar, né Shogun Vamos ver Esse cara tem que catapulto atrás, velho Nossa, já matou o Shogun dali Ah, não, meu Shogun veio pra esse lado, tá bom Meio O cara jogou como o Shogun no Hill Esse aqui eu acho que vai ser bem difícil Não, não tem como Ele tá cercado, pô Tá, aqui só tem arqueiro Dá pra peitar ali uns caras, tá ligado? Vou mandar uns caras aqui Cada quem peita algum aqui Vai, três pra cada O problema mesmo é aquele Reaper ali, velho Tem que dar um dano muito forte nele Pra acabar com ele logo Tem galera que botou uns Halfling aqui, né Cara, o que eu posso dar naquele Reaper pra acabar com ele, velho Uma e duas Shogun Não, não, não Esse cara não Não encabe a senhora Ela tomou mais foda esse jogo Foca em quem tem que ser matada Ela deu dano, mas ela tomou uma fachada logo depois Não deu bom, amigos Calma, calma Ah, eu sempre pego esse cara, velho Boa, atirou nele Só que ele voa, tá ligado? Pra cima da água Tá aí uma fase que tem cara que ainda vai ficar preso Olha aí uma fase que tem cara que ainda vai ficar preso Cara, eu vou botar agora aqui, ó Recua, mano Não, recua não pra... Que facada foi essa, brother? Vamos lá, vamos lá Pra trás, mano Pra trás, mano Pra trás, mano Pra trás, mano Pra trás Que vim dela Se eu botar o Gunsling pra cá O que o que o que o que o que quer dizer? Quer dizer Eu acho que se eu avançar pra cá Eu posso dar bem ali na frente Pra trás, só Então ela bugou pra eu Aqui Mas não cai na água, pelo amor Cara, os level fechados eles morrem Tá, subiu Esses aqui estão acabando comigo Mata, boa Agora ele sobra o que, tá ligado? Um monte de cara Que não leva Que é muito forte Mano, eu tô falando, velho Esses caras aqui são muito fortes O que aguentam dano? Toma umas minas dentro aqui Cara, não dá, velho Fiquei preso na fase Fiquei preso na fase agora, velho Tenho que pensar Tá, galera, eu dei uma pensada aqui É uma pensada rápida, na verdade Bota aqui um monte de espartano Pra atancar as balas, tá ligado? E risar pra isso aqui dar certo Toma Se eu tacar uns curandeiros Cataqueen não aguenta o dano, tá ligado? É muito dano, pô A gente tem um catapulta ali atrás, tá ligado? Cara, o negócio é ela ganhar aquela briga ali Ganhou E perdeu Cara, é uma moto que passou voando agora Tragando, liga Tacar um aqui Nossa, já mata, velho É insta-kill, velho Mano, é contigo, velho Boa Levanta o escudo, mano Levanta o escudo, mano Contigo, mano Não cai na água É flecha de fogo, tá ligado? A merda é essa É flecha de fogo Se cada lado ganhar a briga ali Deixa eu tirar isso aqui Bota uns mais cara Eu vou botar um healer nela Eu vou usar o healer Eu vou ser o healer Meu Deus, o healer já morreu E quem cura os healers? Os healers curtam mais Quem cura eles, velho? Ninguém Cara, isso aí é muito difícil, velho Vou botar um exercício só de quickdraw Não vai, velho Mas vamos tentar Tem que ser um exercício Um exercício Teve uma ideia Teve uma ideia Confira a ideia, galera Alguém pra levar os primeiros danos Alguém pra matar os caras daqui Ih E aí vem a melhor ideia De todas Esse cara Taca a cobra, mano Taca a cobra, mano Meu Deus Traem tudo na água As cobras, mano Pega esse cara e recua Taca a cobra, taca a cobra Taca a cobra Meio, morreu É, o negócio é esse, mano É taca a cobra Cara, não tem solução Esse jogo, velho Tá Não funcionou Tenho uma ideia Passa aqui E aí, galera Beleza? Vou me dar um oi aqui Vou me dar um oi E aí, mano Vou me dar um oi também Cavaleiro interessante Usar ele Muito interessante Usar ele Tá vendo? Muito interessante Usar o cavaleiro Beleza Mata o cavalo Mas com o cavaleiro Sobou o rip E o junim Melhor tropa Tá Vocês viram o cavaleiro Foi bem interessante aqui, né Então Deixa eu ver mais um pouco Tirar um pouco daqui Vamos lá Ah, ele já matou Vigimaria Não pode matar a rata assim não, mano Caiu devagar Vai devagar Ah, ele matou rápido Caiu, não pode matar a rata, velho Tá, mesmo assim Acho que pode dar bom Que me der Começar pra cá, velho Pra cá Ah, matou o cavaleiro Vamos ver se o Davi Stank bate isso aqui, velho Oh, Davi Stank tá matando Vai, Juninho Pra cá, Juninho Ei, mano Tropeça não, mano Vamos lá Vamos lá, Juninho Ai, morreu Coitado Meu tanque caiu Mano, só falta os esqueletos, velho Nós quase ganhamos, velho Quase ganhamos Vocês viram, né Quase ganhamos O negócio agora é o cavaleiro Passar pelas tropas do cara aqui É ele passar pelas tropas, velho Tenho uma ideia Ó, ó Se der certo, velho Eu sou um gênio A gente vai pegar aqui a galera, ó Atacar nesse canto aqui, ó E o cara vai passar pelo outro canto Não, não Meio o cavaleiro pegou o lado errado Isso aqui, mano Passa pelo canto Pelo canto Ninguém viu, ninguém viu Boa Boa Mas pelo menos eu canapotei, velho Ih, deu errado Essa é a ideia, tá ligado Puxa ele pro canto Ah, ele levou a primeira flechada Ih, mentira Na verdade foi verdade Mas enfim Ele tem que tomar aqui, ó O aluno tem que tomar aqui A flechada que é pra ele, né Passa pelo canto, brother Pelo canto, tá ligado Ninguém viu aqui Dá uma mexida aqui Não tomou a flechada ainda Tá bem Ah, eu tinha que falar Ele não tomou a flechada ainda, né Tem que fazer esse favor Ele conseguiu matar? Ok, ele conseguiu derrubar essa puta Não, faltou outra Nem se mexeu no cavalo, velho Eu tenho uma ideia Os asiáticos Existiam as coisas que Muito forte 1500 Vixe, maneira Ok Essa aqui diretamente no carro Funcionou Quem diria que não ia funcionar, hein Quem diria que não ia funcionar Funcionou Deu dano o suficiente Bora, cara Com vocês agora Tenho que acabar com aquelas catapultas Eu não vou deixar barato Primeiro desse aqui Vai Vou mais perto Ele tropeçou Brother Isso não é muito uma hora Pra ficar tropeçando Boa Foi Ih, outro cara da puta Tá em pé Com esse cara Sobrevindo É um cara Pra um cara Ganhamos Eu nunca perdi, velho Enfim, perdemos O que é isso? Proteja o boxeador Meu amigo Taca um monte de samurai aqui, velho Taca um escudo aqui Pra tomar um Acabou rápido, né Acho que eu mandei muito cara aqui Speed troll aqui Aqui E não corro nenhum aqui, ó Meu, ele treinou errado Ele treinou errado 3, 2 Esse boxe não aguenta nada, velho Tá, eu vou tentar atacar um cavalo E o que esse cavalo vai fazer Eu também não sei, velho Mas vamos lá Falou um Falou dois Mataram ali É, o cavaleiro tem que ir pra direita Cavaleiro Esse lado não, mano Esse lado não Ah, já foi O ruim é aqueles caras ali, tá ligado? E aí, mano Tome Vou atacar o cavaleiro Deu ruim pra ele Ganhamos Boa Nunca perdi Tá bom Deu um tank de guerra aqui, tá ligado? Nunca valeu Vai atacar Vamos lá Não acho bem que um tank de guerra vai perder a luta, né? Acho que o tank sozinho ele faz o jogo dele Tem que controlar o tank, né? Bom, perdi, bom, perdi, bom, perdi, bom, perdi A formata aqui já foi Ainda deu o que tem que dar Meu Deus Esse cavalo tá me tornando a área de ano, velho Peraí, peraí, peraí Tome Pronto, fiz o... Ai, tem um cacto amarrado com o tank Se eu fugir Mano, tá... O cara não ficou... Boa Fugir Vamos usar o tank pra ganhar esse jogo Tome Boa Deu um tiro legal ali Sai, mano Sai, mano 4, 3 Toma um tiro aí pra tu Tem pra todo mundo, velho Morri E meu celular tá pitando Socorro Oh, meu Deus Tá, pessoal A gente tá precisando de um problema claro De derrota aqui, né? Seguidas Não sei o que fazer pra ganhar Eu tenho que usar alguma coisa Que distrai os caras Ah, cobra E tem que tirar rápido Atirar rápido E tira o tank daqui, velho Pelo amor de Deus Ah, mano Não tem que ficar passando os caras também, né? O cobra já deu errado Já WhatsApp tanto O cara tá sem um cavalo Enchendo o saco ainda, velho Tome É só dar uma olhada Pou O cara desviou da bala Tome Desvia dessa Ele desviou também Tamo ficando de saída Tamo ficando de saída, galera Tamo ficando de saída, galera Ah, ele mereceu ganhar Vai O cara desviou de 30 balas diferentes, velho Tá, arqueiro não tá funcionando Tem que usar alguma coisa pra extrair Minotauro Minotauro Vamos se mover rápido Só que não tem como botar 2 Então bota cada escuro aqui Devagar, mano Devagar Já mata os quickdraw aqui Tome Os quickdraw tem que sair logo, velho Mano, os quickdraw é muito complicado, velho E esse cacto cola no cara, tá ligado? Tá, pelo menos eu refraqueço o tanque agora Que é uns cacto Tá, o Minotauro tá dando errado naquele lado Quer dizer, todos os lados tá dando errado, né? Não tem um lado que tá dando certo aqui Se eu botar só escudo Os caras não tancam, não? Vamos por trás Opa Não, quase que o tanque já deixou aí, né? Pelo amor de Deus Tentamos usar o tanque da maneira mais inteligente possível, galera Ele não tá dando certo Tome Eu tô muito triste Uma unidade que aguente dano, velho Qual unidade que vai aguentar tapa, velho? Oh... Já sei uma coisa pra fazer a gente ganhar, hein? Valkyria Porque ela se move rápido, galera É só fazer a Valkyria vir aqui, ó Ok, Valkyria já morreu Esse é o esquema, galera Não tem esquema Tem um tanque de Gecko pra usar? Pelo amor de Deus Alguém me disse isso, hein? Shogun, tome Propelei quem dava aqui Deixa o Shogun resolver o problema dele ali Fica treinando de longe Mata quem dá Vamo rápido, vamo rápido Antes que eles carreguem, carreguem! Tá, o Shogun deu quase certo, velho A realidade é essa Cara, os caras deviam dar bala, tá ligado? Isso não é algo legal a se fazer, tá? De respeito, tá ligado? O cara fala Pô, vou desviar da bala Não é assim, velho Não é assim que trata as pessoas De respeito, né, velho? O cara, pô Me esforçando aqui Olha a mira No meio da madeira Agora Cinco, quatro Ganhei! Nem parece verdade, velho Caraca, ganhamos a campanheira no último Nossa, galera Nossa Finalmente ganhamos Agora podemos usar bastante workshop E fazer vários desafios legais Se gostaram do vídeo Deixa o seu like aí embaixo Para ir para o canal Que eu não aguentava Nossa, tava muito difícil Então é isso Valeu, beijos Até mais Tchau Tchau